Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal ProViolinistas e hoje começamos outra série agora sobre as técnicas de mão esquerda e neste primeiro vídeo nós vamos falar sobre a postura da mão esquerda E assim como a série de técnicas de mão direita nossa série sobre a mão esquerda também terá uma frequência diferente dos nossos vídeos habituais A gente vai lançar esses vídeos de segunda, quarta e sexta toda semana até a gente completar todos os vídeos que compõem essa série E se você ainda não assistiu a nossa série sobre técnicas de mão direita e golpes de arco clica aqui no card em cima que a gente vai redirecionar vocês para lá A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração na técnica de mão esquerda é o alinhamento entre mão e antebraço Isso quer dizer que tanto o nosso antebraço quanto o dorso da mão que é essa parte aqui de trás, eles têm que estar alinhados formando como se fosse uma linha contínua Ou seja, o nosso pulso não se quebra nem para cá e nem para cá A gente mantém esse alinhamento Além disso, existe outro alinhamento entre antebraço e mão que é esse alinhamento aqui Ou seja, a gente não movimenta a mão nesse sentido aqui, lateral E é interessante a gente observar que as nossas duas mãos trabalham em movimentos contrários Enquanto a nossa mão direita trabalha com essa rotação que é chamada de pronação A nossa mão esquerda trabalha com essa rotação contrária chamada de supinação E isso é muito importante de ser observado porque se a gente não trabalha com essa rotação da mão esquerda vai dificultar e muito a gente conseguir utilizar especialmente o quarto dedo Porque se a gente mantiver a nossa mão em posição neutra que é quando a gente não supina nem prona a nossa mão a gente não consegue chegar nas cordas Eu vou mostrar aqui para vocês com o violino Se a gente mantiver essa posição neutra da mão sem o movimento correto de supinação quando a gente for abaixar os nossos dedos vocês podem ver que eles todos estão para fora da corda Se eu quiser forçar um pouquinho eu consigo chegar ao primeiro dedo no máximo o segundo Mas se eu não rotacionar todos eles vão tender a cair fora da corda E isso dá um problema danado especialmente para as pessoas que tem quatro dedos mais curtos e quando vão precisar utilizar elas nunca conseguem chegar por causa da posição equivocada da sua mão Então desde o início é muito importante que a gente trabalhe realmente fazendo esse movimento aqui de trazer o quarto dedo mais para próximo das cordas E quando a gente posiciona corretamente a gente simplesmente precisa abaixar esses dedos em qualquer região do espelho, em qualquer corda e assim a gente tem um posicionamento correto da mão esquerda Um bom exercício para a gente começar a entender qual é essa rotação na mão esquerda é a gente abraçar com a nossa mão o braço do violino dessa maneira Vocês podem ver que o meu quarto dedo especialmente consegue chegar muito bem do outro lado do braço e ele consegue abraçar totalmente o braço do violino E a gente para conseguir fazer este movimento é obrigado a rotacionar o nosso braço esquerdo a nossa mão esquerda também e com isso a gente chega mais nesse ângulo propício para depois tocar as cordas E é muito importante que os nossos dedos consigam cair todos nos seus lugares sobre uma corda só E é por isso que esse movimento é super importante porque assim a cabeça dos nossos dedos já vai ficar em cima da corda se a gente mantiver assim não tem como os nossos dedos ficarem em cima de uma mesma corda ou seja, a gente não consegue fazer essa posição onde a gente coloca todos os dedos nos seus devidos lugares e encaixa a nossa mão esquerda todinha numa corda só e isso tem que ser possível de ser feito em todas as nossas cordas tanto das cordas graves até a corda mais aguda Outro aspecto muito importante é a queda dos dedos sobre as cordas Nesta queda a gente tem que observar muito bem a postura mais arredondada na hora que a gente vai colocar os dedos sobre as cordas eles não podem nem ficar muito retos nem muito verticais eles tem que manter uma certa curvatura que permita especialmente em técnicas mais avançadas como por exemplo o vibrato vai ser facilitado pela postura correta da mão esquerda então quando a gente colocar os nossos dedos a gente tem que sempre pensar em deixar eles mais redondinhos evitando encostar nas cordas ao lado um pouquinho tudo bem mas quando a gente precisar utilizar essas cordas perto da nossa posição normal da mão esquerda a gente tem que compensar com outros movimentos como por exemplo o movimento do cotovelo é importante também que o nosso dedinho o quarto dedo não seja demasiado plano e nem demasiado vertical especialmente o dedinho por quê? porque ele é o dedo mais curto isso varia bastante de acordo com o tamanho da mão da pessoa mas especialmente para pessoas que têm mãos pequenas o dedinho um pouquinho mais plano em relação aos outros não é porque ele fique totalmente plano mas um pouquinho mais deitado facilita o posicionamento pessoas com mãos maiores já se beneficiam e conseguem fazer tranquilamente um posicionamento do seu quarto dedo um pouco mais vertical mantendo um pouco mais dessa curvatura da mão esquerda então o posicionamento do quarto dedo especialmente ele é um pouquinho mais individual e a gente tem que observar em cada aluno como melhor vai funcionar essa posição e quando a gente tem passagens que alternam cordas próximas por exemplo aqui corda Ré e Lá e a gente tem que tocar a nossa mão esquerda em uma só dessas cordas por exemplo se a gente tocar na corda aguda aqui é na corda Lá a gente tem que sempre tomar cuidado para posicionar a nossa mão esquerda de maneira que a gente não esbarre na corda grave o contrário quando a gente tem que tocar sobre as cordas graves é super importante que a gente utilize mais o cotovelo para que a gente desvie da corda aguda e a gente não esbarre enquanto toca por exemplo aqui um estágio posterior desse exercício é fazer a mesma coisa só que em cordas duplas lembrando que para fazer isso o aluno já tem que ter um certo nível de conhecimento do instrumento e uma certa iniciação aos planos de corda dupla para conseguir fazer esse exercício e se a gente consegue fazer esses exercícios bem isso significa que nossa postura de mão esquerda está correta e cada dedo toca a corda em um ponto diferente da sua ponta especialmente se vocês compararem o primeiro com o quarto dedo vocês vão ver que a corda passa por um lugar bem diferente entre eles então vocês podem observar que gradativamente do meu primeiro para o quarto dedo a corda vai passando mais da esquerda da ponta do dedo para o meio do dedinho já pessoas que tem mãos maiores especialmente o quarto dedo que conseguem manter mais eles redondos o seu quarto dedo vai tender a pisar a corda mais para a direita do seu dedo essa linha que a gente vê depois que a gente pressiona as cordas tende mais à direita do que pessoas que tem mãos menores e usam o quarto dedo um pouco mais deitado onde elas tendem mais ao meio outro posicionamento muito importante da mão esquerda é o local que o polegar fica há tratados que falam que o polegar deve se posicionar alinhado com o primeiro dedo alinhados com o segundo dedo ou no meio ou em algum lugar entre esses dois dedos que seja mais confortável para o aluno mas a gente pode ver inclusive que muitos grandes violinistas do passado e do presente não utilizam o seu polegar simplesmente aqui ou tem uma postura variável do seu polegar ou utilizam o polegar um pouquinho mais atrás então esse posicionamento tem que ser o mais confortável possível para a gente e que evite também tensões e assim cada pessoa acaba por achar um posicionamento melhor o que é sempre importante lembrar que o polegar não deve ficar embaixo do braço do violino esse é um posicionamento que nunca deve ser feito e um grande problema que a gente tem na mão esquerda especialmente com alunos iniciantes é o excesso de pressão do polegar como uma contrapressão aos dedos que tocam as cordas mas se a gente por exemplo estudar sem o polegar com o violino apoiado na parede para a gente ter um suporte e a gente pressionar os nossos dedos contra as cordas a gente começa a perceber que a força necessária é muito pequena para a gente conseguir esse resultado portanto o polegar não precisa apertar contra o braço do instrumento além do que essa contrapressão lateral não ajuda em nada a pressão dos dedos o que a gente tem que simplesmente fazer é limitar com essa angulação do polegar em relação a nossa mão uma distância que faça com que o braço do violino não caia e encaixe na base da nossa mão é sempre importante também lembrar que deve haver um espaço entre a base do polegar onde conecta o polegar com a palma da mão e o braço do violino a gente não pode deixar que caia aqui e outro aspecto muito importante da técnica de mão esquerda são as mudanças de corda e para a gente chegar nas cordas diferentes com os nossos dedos já preparados a gente precisa de utilizar o movimento do nosso cotovelo esquerdo esse movimento pendular de aproximar o cotovelo do corpo ou afastar o cotovelo do corpo conforme a gente está tocando cordas graves ou cordas mais agudas e assim como a gente tem planos de corda no braço direito a gente também tem planos de corda só que do ponto de vista da mão esquerda que é feito por esse movimento aqui que eu já mostrei para vocês então quanto mais grave a corda mais próximo o nosso cotovelo fica do nosso corpo conforme a gente vai subindo de corda ele vai se afastando do nosso corpo até a corda Mi que é a posição mais afastada do nosso cotovelo e isso facilita a queda dos nossos dedos porque a gente vai sempre levar a nossa mão a um posicionamento em que os dedos sempre vão estar bem em cima das cordas e por causa disso a gente não tem que trabalhar com esse movimento para mudar de corda ou esse movimento para chegar no posicionamento em que os nossos dedos consigam tocar todas as notas sobre uma corda então o nosso cotovelo leva os nossos dedos e a nossa mão até o lugar que eles devem simplesmente abaixar e apertar a nota desejada e para aquelas pessoas que já tocam violino já estão mais avançadas na técnica é muito importante a gente falar que nos agudos especialmente depois da quarta e quinta posição a nossa mão vai se adequando ao corpo do instrumento para desviar do próprio corpo do instrumento e a gente conseguir ter esse posicionamento vertical dos dedos em cima das cordas e para isso a gente utiliza muito o cotovelo também assim como a gente falou que as mudanças de cordas são promovidas pelo cotovelo o agudo também é promovido por esse movimento de aproximação do cotovelo do corpo além disso a gente também tem esse movimento de subir a mão por isso que a gente chama até a posição alta da mão que é quando a gente toca nos agudos a mão fica mais alta em relação ao braço do violino do que por exemplo quando a gente está na primeira posição então por exemplo aqui na primeira posição vocês veem que a minha mão está mais ou menos no nível do braço só que quanto mais eu subo a minha mão fica mais acima do braço e do espelho do instrumento para que a gente consiga tocar as cordas verticalmente apertando com os dedos então para as pontas dos dedos ficarem por cima das cordas a gente só precisar de apertar as cordas a gente também eleva a nossa mão em relação ao espelho e outra coisa muito importante é sobre o polegar como a gente falou nas posições baixas o polegar fica mais na lateral do espelho só que conforme a gente vai subindo se a gente mantiver o polegar aqui dificulta muito a gente conseguir chegar nas notas muito agudas então por isso o nosso polegar vai também gradativamente passando para baixo para a base do braço e para aquelas pessoas que não tem mãos tão grandes especialmente nos extremos agudos a gente passa o polegar da base para a ilhaga do instrumento aproveitando esse desnível que há entre o tampo e a própria ilhaga e isso já dá um apoio a mais e alguns professores sugerem também aos alunos que não tem mãos muito grandes que segurem embaixo do espelho quando você for tocar no agudo isso é uma questão de adaptação que facilita mais para cada pessoa, para cada mão e por isso é um aspecto a ser testado por cada um de vocês outra coisa importante é que um dos poucos momentos em que não há esse alinhamento que a gente mencionou no início entre o dorso da mão e o antebraço é no agudo para a gente conseguir fazer a posição alta da mão e assim chegar nas nossas mais agudas há um leve desnível aqui entre o nosso dorso e o nosso antebraço mas muito pouco, não é nada exagerado é simplesmente o mínimo para a gente conseguir chegar nas notas desejadas e a mão esquerda também tem o que a gente chama de formas de mão que são as configurações de distância entre cada um dos dedos se esses dedos são mais próximos ou esses dedos são mais próximos tem muitas possibilidades mas o que é muito importante a gente mencionar é que a forma de mão, quando a gente tem a forma de mão básica a gente tem um intervalo de quatro ajustes entre o primeiro e o quarto dedos aqui dentro as configurações podem mudar a gente pode aproximar certos dedos entre si mas a forma de mão sempre vai ser considerada entre essa corda justa entre o primeiro e o quarto dedos que quando a gente utiliza em cordas diferentes o intervalo entre o primeiro e o quarto dedos é um intervalo de oitava essa forma de cordas duplas inclusive é excelente para a gente trabalhar a forma de mão esquerda e garantir uma afinação melhor e alguns métodos trabalham essas formas iniciais de maneira diferente alguns métodos introduzem essa forma em dó maior alguns outros em lá maior quando a gente tem o dó sustenido ali na corda lá com o segundo dedo a gente tem essa proximidade entre os dedos 2 e 3 e por causa disso as formas vão mudando mas o que é importante é quando a gente começa a trabalhar uma forma a gente tem que estabilizar essa forma primeiro e com o decorrer do tempo a gente vai trabalhando formas diferentes ou seja, algumas tonalidades diferentes e a gente vai estabilizando forma por forma até que a gente consiga transitar entre formas diferentes com tonalidades quando por exemplo a gente vai mudando de cordas e em cada corda as notas vão tomando formas diferentes da nossa mão esquerda e as escalas são os melhores exercícios para a gente trabalhar formas de mão já que a gente é obrigado a ter várias formas de mão diferentes e conforme a gente vai mudando essas formas a gente também é obrigado a manter um padrão bom de afinação por isso as escalas já estão desde o início na base da técnica do violino e mesmo se você é iniciante pratique escalas a gente pode estudar por exemplo escalas em 1 oitava ou escalas até em 2 oitavas só na primeira posição então a gente pode adaptar esse exercício para ficar só nessa região que você já conhece e assim a gente vai desenvolvendo a sua afinação também a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo um link com alguns exercícios de escalas para vocês que estão ainda na primeira posição e assim vocês podem trabalhar esses aspectos que a gente mencionou aqui e os problemas mais comuns relacionados à postura são os movimentos e posicionamentos errôneos do nosso membro superior esquerdo então por exemplo em relação ao pulso a gente tem duas atitudes erradas quando a gente tem esse movimento que desalinha e a gente chama essa posição de posição de bandeja que é como se a gente carregasse uma bandeja com a nossa mão esse posicionamento é equivocado e também o contrário quando o nosso pulso está para fora e vocês podem ver que especialmente quando o pulso está para fora dificulta muito mais a gente chegar os dedos no lugar às vezes aqui a gente até consegue botar os dedos no lugar que eles têm que cair mas também é uma posição muito mais complicada porque se a gente começar a estudar assim e não corrigir quando a gente tiver que trabalhar mudanças de posição a gente nunca vai chegar porque a base da nossa mão está contra o violino e a gente não vai conseguir então fazer esse movimento de trazer a nossa mão para outras regiões do braço então por isso esse alinhamento é super importante além disso um outro posicionamento errôneo é em relação à mudança de cordas como a gente mencionou a mudança de corda é promovida pelo cotovelo mas também o iniciante às vezes não tem essa consciência corporal e por causa disso ele troca de cordas somente com o pulso ou seja quando ele vai mudar de corda ele faz esses movimentos aqui especialmente para as cordas agudas quando ele torce o pulso para esse posicionamento equivocado aqui e além disso esse posicionamento quando a gente faz esse movimento gera muito mais tensão na mão o que é prejudicial para a técnica de mão esquerda portanto nunca se esqueça desse movimento pendular do nosso cotovelo esquerdo quando a gente for mudar de cordas e um erro que também é muito relacionado ao anterior na verdade é totalmente relacionado é quando a gente não move o cotovelo esquerdo e por causa disso gera esse movimento de quebra lateral do nosso pulso além disso a sustentação a partir da mão esquerda também pode ser equivocada se a gente incorrer no erro de por exemplo apoiar o braço nessa membranazinha onde a gente conecta a base do polegar à base da nossa mão esquerda então esse movimento aqui já causa vários erros por exemplo a gente está aqui com a nossa palma da mão acima do nível da corda ou seja para a gente pressionar a gente tem que dobrar muito mais os nossos dedos então a gente tem que sempre procurar alinhar a base do dedo indicador com a polpa do polegar aqui para sustentar o violino e não o contrário quando a gente deixa o violino cair aqui e tudo fica muito mais distante então a gente tem que alinhar aqui a base do indicador para sustentar com a polpa do polegar formando esse Vzinho aqui, limitando a distância entre os dois dedos para que o violino não caia e assim fique encostando na base do polegar a gente tem que sustentar a partir desse posicionamento da nossa mão esquerda e por fim também um erro muito comum entre os violinistas iniciantes é o excesso de tensão do polegar é segurar o violino a partir da pressão entre o polegar e a base da mão esquerda e como eu mencionei no erro anterior a gente não precisa disso a gente simplesmente tem que limitar a distância aqui entre a base e o polegar para que o violino não caia vocês podem ver aqui que eu não estou fazendo tensão nenhuma e estou sustentando o violino já se eu abrir essa distância ele cai então não é a força que você faz que vai sustentar aqui o violino e sim você limitar essa distância e esse é um reflexo muito comum porque a gente tem medo que o violino caia então a gente acha que a gente tem que segurar com muita força não precisa disso porque simplesmente a gente vai estar sustentando aqui apoiado na clavícula e apoiado aqui neste outro ponto com a limitação da distância do nosso polegar e da nossa mão esquerda então o violino não vai cair e a longo prazo isso gera problemas físicos como tendinite isso limita a velocidade que você consegue tocar, sua agilidade vários problemas são relacionados com esse excesso de tensão e o vibrato que talvez seja a técnica que todo violino iniciante quer aprender não vai sair porque quando a gente vibra a gente precisa justamente dessa flexibilidade então se a gente tivesse excesso de pressão não há nenhuma dessas técnicas que a gente consiga fazer propriamente já que a tensão vai limitar qualquer movimento do nosso braço esquerdo por isso sempre pense na flexibilidade e como a gente mencionou um excelente estudo é colocar aqui um paninho na sua voluta e pressionar contra a parede e estudar sem o auxílio do polegar já que a sustentação nesse caso vai estar entre a parede e a sua clavícula e por causa disso você consegue simplesmente só apertar os dedos e vocês vão perceber que a gente precisa fazer pouquíssima força e isso vai desenvolver também essa consciência de que você não precisa apertar o seu polegar então pessoal chegamos ao fim do nosso vídeo se vocês gostaram do conteúdo que a gente apresentou aqui curta esse vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações especialmente dos outros vídeos dessa série também nos siga em nossas outras redes sociais no facebook e no instagram e também no nosso site onde a gente tem postado matérias bastante interessantes e a gente se vê no próximo vídeo bons estudos a todos e até a próxima e até a próxima e aí